Eu gravei esse vídeo em novembro de 2020 e ele só vai ao ar em janeiro de 2021, então espero que a gente tenha um bom ano, que vocês já estejam num bom ano quando esse vídeo for ao ar. Oi, eu sou Cristina Casagrande e sejam todos bem-vindos ao canal Tolkienista. Em janeiro do ano passado, o Instagram oficial da série The Lord of the Rings on Prime anunciou aí o elenco, parte do elenco da série oficialmente. E isso trouxe uma série de reações um pouco preocupantes, aliás, algumas bem preocupantes. Então eu resolvi fazer um vídeo pra gente pensar sobre alguns conceitos de adaptação. Muitos desses atores não são conhecidos e eles não trouxeram muitos elementos aí de novidade até então, até novembro, quando eu tô gravando esse vídeo. Espero que não tenha muita novidade por aí, mas não tem problema, porque o que eu vou trabalhar aqui são coisas que, independentemente das novidades, não vai mudar muito. Em dezembro de 2020, saiu uma segunda parte do elenco da série, mas as características são parecidas. A maior parte com pouca visibilidade internacional, a diversidade de cores e um número considerável de atores locais da própria Nova Zelândia. O primeiro ponto que eu queria trazer é sobre o material disponível. A série, muito provavelmente, vai ser ambientada na Segunda Era, por conta do mapa aí divulgado, já faz um bom tempo, né, que traz a ilha de Númenor, então provavelmente vai ser aí sobre o Acalabert. Mas não sabemos se eles vão poder usar o Silmarillion, né, ou se vai ser baseado apenas no que tá escrito nos apêndices do Senhor dos Anéis. Isso limitaria muito mais o material que eles têm disponível pra criar. Se eles tiverem acesso ao Silmarillion, Contos Inacabados, se eles tiverem esses direitos, eles vão ter muito mais matéria e aí vão ter menos chance de inventar mais coisas. Embora tenha coisas, sim, nos apêndices do Senhor dos Anéis, mas é tudo muito mais enxugado e já a Segunda Era, ela não é tão explorada assim quanto a Terceira e a Primeira Era. Mas aí você vai ter um pouquinho mais de material. Com mais material da literatura em mãos, menos chances de eles inventarem coisas que não são tão coerentes assim. Então é um quebra-cabeças ali que fica o grande mistério pra gente. Enfim, divulgado o mapa, esses 15 atores, vieram muitas especulações por parte dos fãs. E aí, de repente, veio a palavra que sempre vem quando a gente fala de adaptações, que é a dita fidelidade. Nem sempre bem dita essa fidelidade. Porque quando a gente tá discutindo fidelidade em adaptação, muitas vezes é palco pra uma outra palavra também muito conhecida, que é o preconceito. Estudiosos como Robert Stam ou Julio Plaza, eles trazem aí essa problemática, né? Que muitas vezes, chamar de fidelidade é diminuir a nova linguagem que a gente tá trabalhando, no caso, o audiovisual. Quando a gente tá tratando de uma adaptação, a gente tá falando de uma mudança de linguagem e de uma outra expressão artística. Então é óbvio que não vai ser a mesma coisa. Porque é outra linguagem. Senão a gente pegaria o livro e leia tudo de novo. E a gente passa por subjetividades. Se eu for contar o Senhor dos Anéis pra vocês aqui, vai ser a minha visão do Senhor dos Anéis. Por mais que ele seja extremamente detalhado em alguns pontos, né? E o professor tinha todo esse cuidado com detalhes. Mas vai ser a visão da Cristina. Não vai ser a sua visão. Isso sempre vai passar por uma subjetividade. Imagina mudando a linguagem, né? Traduzindo, transpondo essa linguagem pra uma outra expressão artística, que é o audiovisual. Isso vai mudar de certa forma. Vai mudar muitas vezes. E não tem como a gente colocar se é melhor ou pior. São simplesmente formas diferentes de contar a mesma história. A linguagem convencional da crítica sobre as adaptações tem sido, com frequência, profundamente moralista, rica em termos que sugerem que o cinema, de alguma forma, fez um desserviço à literatura. Termos como infidelidade, traição, deformação, violação, abastardamento, vulgarização e profanação, proliferam no discurso sobre adaptações. Cada palavra carregando sua carga específica de ignomínia. Infidelidade carrega insinuações de pudor vitoriano. Traição evoca perfidia ética. Abastardamento conota ilegitimidade. Deformação sugere aversão estética e monstruosidade. Violação lembra a violência sexual. Vulgarização insinua a degradação de classe. E profanação implica sacrilégio religioso e blasfêmia. Para o Stan, esse tipo de comportamento é porque você coloca a literatura acima do cinema. E você fica só nessa discussão de quem é melhor, quem é pior. Tudo bem, você pode considerar a literatura realmente mais rica que o cinema, mas isso empobrece a discussão. E a gente acaba perdendo outras discussões mais interessantes, como teoria da adaptação e análise delas. Isso sim é muito mais rico e muito mais interessante. Então ele traz outros textos, né, que não vem só dele, mas vem de outros teóricos, como transcrição, transposição, tradução. Tudo isso são palco para discussão teórica muito mais interessante. E sobre análise também. Você não precisa ser um estudioso para ter esse tipo de discussão. Você só precisa ser uma pessoa curiosa e que respeita os diferentes trabalhos possíveis. Você pode até não gostar, mas você tem esse respeito. E aí você entende que são linguagens diferentes e que o termo fidelidade fica muito precário nesse sentido. E isso não quer dizer que a gente não pode discutir se é uma boa ou uma má adaptação. É claro que a gente tem que ter esse critério. Mas como que a gente vai avaliar isso? A gente vai ver alguns detalhes que não corrompem a essência de uma obra. Então como que a gente vai estudar a essência da obra do professor? Vendo aquilo que é próprio dele e que realmente se a gente tirar, já se transforma em outra coisa completamente diferente. É diferente de algumas mudanças arbitrárias. Por exemplo, a gente sempre traz o caso da Arwen que vai lá e ajuda o Frodo para entrar em Valfenda. E não é o Glorfindel, é a Arwen no cinema. O Glorfindel é no livro, mas funciona, não corrompe ali a essência da obra de Tolkien. Tem inúmeros outros exemplos. A gente tem um exemplo não muito feliz que é a Tauriel, que aparece ali. Poderia ser uma boa ideia porque afinal havia elfas na época do Hobbit, mas não funcionou. Não funcionou por quê? Porque corrompeu parte da essência da obra. Uma questão muito importante para você entender a essência do professor é você ver qual é o propósito. Toda obra tem um propósito, consciente ou inconscientemente. Nem que esse propósito seja não acreditar em nada, ser niilista, que não é o caso do professor Tolkien. Mas então, você entendendo qual é o propósito, qual é o sentido que a sua obra traz, você se debruçando sobre isso, estudando um pouquinho da filosofia da obra, você busca essa essência. Tem muitas cartas de Tolkien discutindo a sua obra, a mais famosa, a 131. Ela vai falar de questões muito importantes que fazem parte da essência da obra, como a queda, a máquina, a morte e a imortalidade. Tudo isso está muito presente na obra e faz parte da sua essência. E entender os conceitos que ele colocou ali são importantes, independente se for no Senhor dos Anéis, no Hobbit, no Silmarillion. Outro fato muito importante é o cuidado com os detalhes, especialmente nas linguagens. Afinal, ele criou as línguas primeiro antes das histórias, as histórias estavam em função das línguas. E também da localização do mapa. Ele falou que ele já primeiro fez um mapa, para não se perder. E o pessoal da série parece ter entendido isso muito bem. Porque a gente vê ali que eles apareceram ali com um mapa já apresentando a sua história, a série. Além disso, a gente sabe que ele convidou em algum momento, um momento delimitado, mas sim chamou o Tom Chip, que é um filólogo muito importante, um grande tolkienista, e que entende muito de filologia. E entende muito bem o filólogo J.R. Tolkien. Então, a gente já viu que esse cuidado com a linguagem, com a questão dos mapas, eles tiveram. Nem que seja para fugir um pouco do cânone, né? Tem discussão do que é preciso ou não naquele mapa apresentado, mas tem essa preocupação que faz parte da essência. Além disso, o Tolkien também é muito preocupado com as descrições. Muitas das suas descrições são bem minuciosas e detalhadas. E outras ele deixa super em aberto. Então, é interessante ver essas coisas que ele realmente se preocupou em descrever bem. Agora, o que particularmente me deixou um pouquinho preocupada e com o pezinho atrás é se eles estão preocupados com o sentido e o propósito da obra, que particularmente é tão mais importante quanto a linguagem, na minha opinião. Isso a gente tem que esperar para ver. Mas agora vamos falar da recepção do público que eu falei lá no começo, que foi, em alguns casos, bastante problemática. Algumas reações foram, no mínimo, exageradas. Então, chegaram a fazer uma petição online, fazendo aqui algumas exigências, que dizia mais ou menos assim, que a série permanecesse respeitosa e fiel às obras de Tolkien e que se repudiasse qualquer conteúdo censurável, gratuito, como sexo, linguagem profana e ou obscena. O interessante é que, em outubro do ano passado, teve uma chamada para atores que se sentissem confortáveis com cenas de nudez lá na Nova Zelândia e as pessoas já acharam que era para a série do Senhor dos Anéis. E isso trouxe um monte de discussão, né? O que era válido, o que não era válido, mas a verdade é que a série ainda não saiu. Tem algumas discussões que são realmente pertinentes, porque a nudez nas obras de Tolkien aparece somente em casos muito dramáticos, não tem uma exploração muito sensual, como a gente vê em muitas séries de fantasia, e a mais famosa Game of Thrones. Mas isso é uma discussão aí para um outro vídeo. Ainda não saiu, de repente saem cenas muito coerentes, muito pertinentes, e a gente não tem nada oficializado em relação a isso. A petição até dizia que algumas omissões e acréscimos seriam necessários. Ufa! Porque realmente, numa adaptação, a gente tem esse tipo de coisa. Uma coisa que funciona super bem no livro, de repente não funciona bem no audiovisual. E é preciso modificar mesmo, até para criar o mesmo efeito. Por quê? Porque são linguagens diferentes. Detalhes sobre o tamanho dos dragões, se os balrogs têm asas ou não, se as orelhas dos elfos são pontudas ou não, são discussões muito interessantes, e de certa forma, são válidas. Mas será que isso realmente compromete a essência do professor? Se a gente for ver os manuscritos originais, a gente vê uma série de mudanças. A porta de bolsão era de uma cor, e depois ela mudou. Ele teve até que anotar esses detalhes, porque senão ele era apego pelos filhos. Ah, pai, você disse que era dessa cor, mas agora é de outra. Mas algumas discussões são realmente muito sérias. A gente percebeu no anúncio desses atores, no ano passado, que existe aí uma grande diversidade de cores, de etnias nos atores. E, especialmente nos atores negros, houve comentários muito preocupantes, e alguns realmente desrespeitosos e criminosos. Basta ir lá no Instagram e conferir. Assim como no mundo primário, existem pessoas negras, orientais, de diversas cores e diversas etnias, é natural que no mundo secundário haja, pessoas de boa e má índole, independente da cor da pele. Então, esse tipo de discussão, às vezes, revela um desconhecimento das obras de Tolkien, e um desrespeito, muitas vezes, à sua obra. Christina Scholl e Wayne Raymond, um casal tokenista, recordam que o Tolkien repudiava o racismo e o antissemitismo, por exemplo. Sempre quando tem essa discussão, se recorda a carta que ele escreveu a Stalin, em quando teve essa exigência, ao quererem publicar a sua obra na Alemanha, se perguntaram se ele tinha sangue judeu ou não. E ele respondeu assim, Eu não considero a minha provável total falta de sangue judeu como necessariamente digna de honra, e tenho muitos amigos judeus, e lamentaria dar qualquer crédito à noção de que aderi a totalmente perniciosa e não científica doutrina racial. A acadêmica Dimitra Fimi mostra como realmente a obra de Tolkien é contrária ao racismo e até mesmo é antirracista. É claro que ela mostra que, em alguns pontos, com o nosso olhar de leitor contemporâneo, poderia ser questionada algumas questões em Tolkien. Mas, de um modo geral, está muito mais para a antirracista, não racista, do que o contrário. Basta a gente ver a Guerra do Anel, no Senhor dos Anéis, a sua obra-prima. O núcleo, a sociedade do anel, que está ali lutando em favor de um bem comum, contra o poderio de Sauron, é justamente uma união de várias raças. Quando a gente fala do Senhor dos Anéis, do legendário de Tolkien em geral, a gente pode realmente falar o termo raças, porque aí são raças diferentes mesmas. Os elfos, os homens, os anãos, são raças diferentes. Mas, quando a gente fala do mundo primário, da gente mesmo, aí é uma raça só, a raça humana, com diferentes etnias. Mas, de certa forma, essas raças, nesse mundo da fantasia, elas representam as nossas diversas etnias no mundo primário. Então, a sociedade do anel, ela é composta por essas várias raças, querendo mostrar que, independentemente da sua origem, somos todos iguais, e se a gente tem o mesmo ideal, a gente está junto. Não importa a nossa fisionomia, não importa a nossa origem. O que importa é o nosso caráter, a nossa índole, o nosso ideal. Esses são os valores muito importantes que são transmitidos nas obras de Tolkien. Lembrando que, se a gente tem um mundo secundário, é porque ele é espelhado, de certa forma, no mundo primário. Se tem aí uma diversidade de cores no nosso mundo, de pessoas de origem, de traços nos seus povos bem diversos, por que isso não vai existir no mundo secundário? Então, é muito razoável que você tenha um casting com uma diversidade de fisionomias, de etnias, de culturas. Lembrando, nas palavras da própria professora Dimitra Fimi, quais são os valores principais nas obras de Tolkien? Aquela coisa que eu falei da essência, do espírito tolkieniano. Ela traz aqui amizade, companheirismo, coragem, altruísmo e muitos outros. E nesse muitos outros, eu acrescentaria, por que não, a união da diversidade aí entre os povos, todos juntos pelo mesmo ideal. Bom, pessoal, esses são assuntos bem delicados, mas vale a pena refletir. Deixem nos comentários o que vocês consideram como essencial ou não nas obras de Tolkien. Se adaptem também à linguagem do YouTube. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscrevam agora e deixem um like no vídeo. Obrigada por assistirem, beijos e até mais.